No Vale do Mucuri, presta atenção aqui, um grupo de homens, pra escapar de serem presos, fugiu da polícia militar no bairro Cidade Nova, foi em Toflotone. Eles deixaram pra trás uma sacola cheia de drogas. É, ó lá, ó lá, o carro, ó. Vou chamar o repórter Fantônio Pesso, que tá chegando ao vivo aqui, com outras informações dessa ocorrência, né, Fantônio? É, fugiram e deixaram pra trás a sacola. Esse já foi encontrado, ô, Fantônio? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Este é o momento em que o Sargento Micael localizou essa sacola cheia de material entorpecente, substância semelhante à maconha, cocaína e ainda balança de precisão. Então, todo esse material estava dentro dessa sacola, que foi encontrado dentro desse carro, no momento em que os militares, a equipe do Sargento Micael, do GEPAR, chegou de novo ao bairro Cidade Nova, na zona sul de Teoflantane. Esse local, Nicomédias, onde foi encontrada essa droga, é bem próximo daquele outro em que nós mostramos aqui que as pessoas vendiam drogas enquanto tomavam uísque. Já tinham consumido duas garrafas de uísque, com gelo, aquele gelinho com gosto, e no mesmo local a polícia voltou. Eles achavam que a polícia não ia voltar, só que agora voltaram à noite e acharam essa sacola. Mas olha a quantidade de droga, Nicomédias, que foi encontrado nesse local, no bairro Cidade Nova. Os suspeitos ainda não foram localizados, mas a equipe do Sargento Micael já os identificou e agora vai ficar por conta da Polícia Civil fazer as investigações. A droga foi apreendida, levada para a delegacia, daqui a uns dias vai ser queimada, depois de passar pelo devido processo legal. Mas aí um trabalho preventivo da Polícia Militar, principalmente nesse clima de festa que a cidade está vivendo aqui em Teoflantane, esse final de semana. Retirar essa droga de circulação é com certeza um bom passo para a garantia da paz social, Nicomédias. Garantia da paz social é a frase importante, né, Fantônio? E o Sargento Micael, mais uma vez, ele e o time dele aí, aparece na imagem ali, aí é bruto, viu, menino? Isso aí é fera. Faça vez que eu encontrar com o governo de Minas, eu vou falar com o governador. Com o governo não, né? Encontrar com o governador, eu vou falar com o governador, que vai apontar o governador. Tem um sargento lá em Teoflantane, o senhor pode tratar de dar uma medalha para ele, que é a medalha de Tiradentes que ele distribui todo mês de abril? O homem é bom demais, olha lá. Valeu, Fantônio e Perú!